Então pessoal, essa aqui vai para todas as pessoas que tem algum amigo na sua vida e eu agradeço a amizade do Jonas, a amizade da família Maciel a amizade de todas as pessoas que tem, sei lá, de alguma forma demonstrado carinho pela gente né Jonas? O Jonas também tem muitos amigos manda uma palavra italiana para os amigos lá da Itália todos os meus amigos da Itália, agora eu escolho de sonar uma boa canção do cantante Roberto Carlos uma música muito conhecida, não só no Brasil, mas em toda Itália e eu vou sonar com o meu grande amigo Carlos Neier aqui com meus filhos, com minha bimba e com meu bambino, Yuji e vamos! Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de um menino Aquele está do meu lado, em qualquer caminhada Você meu amigo de fé, meu irmão camarada 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 Amigo de fé, meu irmão Celso Amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de fé, meu irmão Mal Amigo Amigo de fé, meu irmão really Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Lá, 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 lá. Todo mundo! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 E é um abraço aqui da família Maciel, muita luz, muita paz pra todo mundo, que Deus abençoe. E vamos que barulhe, minha gerente, aqui direto de Iguaíba, Rio Grande do Sul, Brasil. E é um abraço aqui da família Maciel, muita paz pra todo mundo, que Deus abençoe.